Bom, já estamos gravando aqui nosso encontro. Hoje é, na verdade, o último, o terceiro e último encontro dessa edição do Seminário Audiovisuais Emergentes. E hoje a gente vai conversar sobre audiovisual e povos indígenas com o Lucas Rokajú. Lucas, a pronúncia está correta? Sim, está certo. Obrigada, Lucas. Ele é integrante do Reiki Wapa e ex-comunicador da comissão IUI Rupa, você me corrija também a pronúncia, Lucas. E Lucas, como integrante do Núcleo de Produção Audiovisual Reiki Wapa, é importante falar um pouquinho do núcleo também, né? Ele foi idealizado segundo informações que o Mainô passou. Aliás, era o Mainô que ia estar aqui com a gente, né, Lucas? Mas ele teve um imprevisto. Mainô já foi coordenador do Reiki Wapa. E aí Lucas pôde estar aqui conosco para conversar um pouquinho sobre o trabalho do Núcleo de Produção, desse Núcleo de Produção Audiovisual, que foi idealizado pelo cacique da aldeia Nova Esperança, da aldeia Caduiporã, né, Lucas? O Marcelo Guarani e o documentarista Ricardo Sá. A realização do Núcleo, segundo o Mainô, também contou com a participação do Marlos Broco, um pesquisador da UFIS, da Universidade Federal do Espírito Santo. A equipe de audiovisual do Reiki Wapa, ela é composta exclusivamente por jovens guarani, que residem na aldeia Nova Esperança, no interior da terra indígena, Tupiniquim e Guarani, no município de Aracruz, no Espírito Santo. E Reiki Wapa, para o povo guarani, significa você sabia? E aí o nome, ele foi idealizado a partir da proposta de produção do Núcleo, né, que é registrar os saberes tradicionais do povo e ajudar a desconstruir as concepções estereotipadas, né, sobre os guaranis e sobre os povos indígenas no geral. Então, quero dar aqui as boas-vindas, primeiro, ao Lucas. Seja bem-vindo, Lucas, à nossa sala, a essa conversa. Muito obrigada pela disponibilidade para participar com a gente desse encontro hoje. Quero agradecer também as presenças dos professores Evandro Medeiros e Adriano Medeiros, que também são da área de audiovisual aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Não sei se Manon chegou a conversar com você, Lucas, mas nós somos professores da área de audiovisual daqui da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. E agradecer também a presença de todas, todos, todos, alunos, estudantes, alunas, alunas aqui presentes nessa sala. E é isso, vamos começar essa conversa, então? Pode ser, Lucas? Lucas, está aí? Sim, podemos. Ótimo. Maravilha. Então, para a gente começar, então, essa conversa, eu queria que você me contasse um pouquinho, Lucas, como que o Reikiwapa surge, um pouquinho do trabalho que vocês fazem no Reikiwapa, e um pouco também da sua participação nesse núcleo de produção audiovisual, para a gente poder conhecer melhor o trabalho de vocês. E depois a gente parte para outros lugares, outros rumos. Obrigada. Fala aí, galera. Então, meu nome é Lucas, em português, em Guarani, é Erucadu. E eu moro aqui na aldeia Reserva, aqui no município de Araclí, que é conhecido como Mankagoporã, também em Guarani. Então, sobre a equipe do Reikiwapa, né? Que a gente conseguiu, e é assim, nos projetos, né? Que teve que para a gente apresentar, né? E daí, esse grupo é para mostrar que tem indígena aqui no estado de Filipe Santo, né? Que a gente... para mostrar a nossa cultura, né? para o pessoal ter respeito também, né? Que a gente... Guarani aqui, né? Indígena, né? E... E esse equipe é muito importante, né? Para nós, politicamente, para ter respeito do... do pessoal, né? Daqui do estado. E... E todo o Brasil, né? Prazer. Nosso trabalho, a nossa cultura, né? Mas... E é isso, né? Obrigada, Lucas. Professor Adriano. Olá, pessoal. Olá, Lara. Boa tarde. Lucas, é um prazer receber você, né? Mesmo que virtualmente aqui, com todos esses colegas nessa tarde, né? Representando aí o coletivo que você faz muito bem. Eu queria, Lucas, te propor, dentro dessa nossa primeira instância de diálogo, que você nos ajudasse a pensar um pouco, inclusive, os processos que vocês já fazem a partir do núcleo, que me chamaram muita atenção, de difusão, né? Dessa memória, desse lugar de pertencimento, não só especificamente, né? Dentro da aldeia base, mas agora um trabalho que vocês já começam a fazer de difusão em outras aldeias e até de formação. Isso me parece muito significativo. Pensar que numa instância ali atrás, vocês estavam em formação, e é uma formação, me parece, que continuada também, e essa formação continuada já começa a derivar para outras aldeias, para outras interfaces, para outros diálogos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Como está se dando essa troca de saberes, né? De conhecimentos, também com outras aldeias, também com outros jovens, e de que maneira esse processo está retornando também para vocês. Ou seja, a partir da visualização de outros grupos também, como que isso volta na perspectiva da própria obra audiovisual para vocês. É, então, como eu falei, né? O jovem, né? Daqui da aldeia, se interessa muito pelo audiovisual, né? Tipo, como eu falei, porque a gente precisa mostrar para as crianças, né? para dentro da aldeia e também para fora também, né? Para o pessoal de fora, né? Para saber, né? Tipo, para respeitar a cultura, para que serve isso, tal. Daí para... E o pessoal de fora, né? Os jovens de outras aldeias, também, tipo... Eles, tipo, para continuar também, né? para tentar até outros jovens de outras aldeias para estar acompanhando ou eles mesmos para poder criar o grupo deles, né? Para estar divulgando a cultura, né? O evento cultural, essas coisas, né? Que tem na nossa cultura. Professor Evandro. Então, Lucas, boa tarde, tudo bem? Que bom ter você aqui, muito legal. Lucas, tem uma pergunta muito simples para a gente começar essa conversa, né? Quer entender, assim, quando o Lara apresentou o núcleo, falou do contato com o pessoal da UFES, né? Essa coisa toda. Como é que surgiu essa história, né? Como é que vocês viram essa necessidade de contar a história vocês mesmos, né? Fazendo os vídeos vocês mesmos. Como é que isso surgiu, né? Isso veio de algum lugar, alguém que chegou e falou ou, de repente, alguém pensou, pô, seria legal a gente conseguir contar a história, né? Como a gente vê na televisão, por exemplo. Ou foi tudo ao mesmo tempo. Como é que isso aconteceu, Lucas? Bom, eu comecei a fazer um curso, né? Aqui eu fui em 2012, eu acho, que eu fiz o curso com o Regulado do Mundo, né? O núcleo, né? Daí comecei, mas desde que antes já me interessava, né? Eu vi o pessoal vindo aqui na aldeia, no pessoal de fora, que tá filmando, que isso aí eu tive um interesse, né? Daí fiz curso aqui, aqui no estado, né? Eu também fiz lá em Santa Catarina também. Fiz dois cursos lá. E... E a gente já tinha um sonho, né? Faz tempo já, que é o Mano é meu primo, né? E a gente já tinha um sonho de fazer um vídeo sobre a nossa cultura, e a gente tá conseguindo, né? E já faz tempo já que a gente tinha essa ideia, né? Daí a gente tá continuando aqui, um junto com outros jovens, né? E foi assim que começou, né? Desde o pequeno ano que a gente já tava sonhando. Lucas, teve uma hora que o seu áudio ficou muito bom, assim, e aí de repente ficou um pouco abafado. Será que aconteceu alguma coisa aí? Você pode ajudar a gente a entender? Tá conseguindo ouvir bem agora ou não? Eu acho que agora tá melhor, né? Essa última resposta ficou um pouco abafada. Eu acho que agora tá melhor. Aí agora tá legal. Ô, Lucas, me conta um pouco, então, quando vocês tiveram essa... fizeram esse curso, né? E aí começaram a fazer os trabalhos aí no Riquiwapa. Mas me conta, assim, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram no início e que vocês têm agora, né? Se for o caso, se tem algum tipo de resistência por parte dos moradores, né? Da aldeia ou de outros povos. Quais as dificuldades que vocês têm pra produzir os conteúdos audiovisuais de vocês? Ainda tá abafado, mas a gente vai tentar... Vamos tentar consertar. Vamos tentar ouvir direitinho. Será que é o fone? Às vezes, se você tirar o fone, fica melhor. E agora? Consegue me ouvir direito? Tava usando o fone. Então, no início do Riquiwapa, né? Que todo mundo sabe que a gente tava enfrentando a pandemia, né? Os cachorros aqui. Daí tava... Nesse pandemia aí era difícil, né? Da gente tá indo visitar os mais velhos, né? Que era pandemia e só que a gente conseguiu, né? Poderia ter ficado melhor, sim, mas por causa da pandemia a gente... Mas não assim a gente conseguiu, né? Fazer o projeto Riquiwapa, né? Então, falando porque a gente trabalhava não era junto, né? Antes, né? Antes do Riquiwapa, porque eu trabalhava, assim, tipo, nacionalmente, outras aldeias, assim, eu trabalhava por aqui mesmo, né? Só que depois do Riquiwapa, a gente... Todo mundo ficou junto, né? Tipo, trabalhando junto aqui. A gente conseguiu, né? Lucas, me fala uma coisa. De onde você tá falando nesse momento? Você tá falando... Do... Do... De onde você fala agora? De qual território? Onde que você tá nesse momento que você tá falando com a gente? O cara tá aqui... Tá aqui... Eu dei a nova esperança, né? Cago, por aqui mesmo, aqui no estado, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sim, exatamente. E eu vi... Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu sei que tem uma história importante também, né? que o Núcleo registrou, né? Que o Núcleo começou lá atrás com o documentário, né? A ideia de se formar um núcleo, quando foi feito o primeiro documentário em 2013, né? Já tem um tempo, e de lá pra cá muita coisa foi acontecendo, né? Eu sei que o documentário, ele narra, de alguma maneira também, passa pelo documentário, de alguma maneira também, a história relativa ao território, né? Que envolve a disputa com a antiga Aracruz Celulose, né? Aí tem uma disputa bem... É bem marcada, né? É uma história que... Que marca a história das aldeias, né? Desse território, essa disputa da área que foi... Que a Aracruz Celulose tomou, né? Hoje nem é mais Aracruz, a gente foi incorporada pela Suzana. E por que eu estou trazendo esse assunto todo aqui? Porque tem... Eu fico pensando, né? E fico curioso, assim, porque a maior parte dos vídeos que vocês estão produzindo fala do modo como vivem, né? Do modo como as coisas acontecem no território, né? Isso tudo. Comunicando, né? O modo de viver... O modo como se organiza, né? A vida nesse território. Mas eu queria saber o quanto que tem também na criação do núcleo e no que vocês produzem, né? Se tem alguma coisa do que a gente chama hoje de vídeo como prova, né? Que é o quê? Que é usar a produção de vídeo com telefone celular, de outros modos, né? Com outros equipamentos para produzir prova de violação de direito, né? Que é alguma coisa que historicamente acontece nesse território, né? E eu queria saber se o núcleo tem alguma produção nesse sentido também, se passa por isso. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Ou se eu estou completamente errado também, que eu posso estar errado, né? No que eu estou presumindo aqui. Na minha presunção, eu posso estar errado. Então, esse grupo de Copa, acho que vai fazer dois anos, acho. então, é... Tem outros vídeos, né? De outros... Que o pessoal trabalha com os caciques aqui, né? Tem sim esses relatos, né? Mas não me lembro, né? Qual canal que tem ou qual YouTube, né? Mas o pessoal já fizeram, né? Só que de outros núcleos, né? Assim, que não era indígena, eu acho. Já fizeram, né? Só que a gente ainda está... Mas talvez daqui para frente a gente pode estar fazendo também. Já está... Relatando-se assim. Estou entendendo que o rei Kuapa, então, tem essa característica, né? De mostrar os modos de viver, né? Assim, no dia a dia, como é que faz a comida, como é que cuida das crianças, como é que... É isso, Lucas? Como é que vocês decidem o que vai ser tema do vídeo? Ah, tal coisa, vai ser legal fazer um vídeo. É assim, é tipo, a gente conversa, faz reunião, e a gente conversa, né? Qual o caminho que a gente vai seguir, né? Tipo, depois de terminar um filme, né? E agora a gente vai estar fazendo sobre a nossa aldeia, né? De como começou, como que as crianças estão felizes aqui, e os mais velhos estão felizes aqui na aldeia. Tipo, a gente vai estar fazendo documentário, né? Sobre a nossa aldeia, né? Lucas, esse é o projeto atual, então, do Núcleo, ou tem outros projetos também? O que vocês pensam em fazer daqui para frente? É, tem dois, né? Esse é o próprio aqui da aldeia, para a gente estar fazendo, e tem outro que é igual, só que a gente vai pegar todas as aldeias daqui, né? Tipo, a gente vai estar para mostrar referência, né? Tipo, para as visitas, ou para estar conhecendo as aldeias, qual que é o ponto forte de cada aldeia, né? Qual que tem mais artesanato, tem mais para ver paisagem, né? A natureza, né? Para estar conhecendo as aldeias. E essa conversa com os outros moradores das outras aldeias, é uma conversa que é tranquila, ou vocês têm vivenciado algum tipo de resistência, assim? É, então, tipo, tem, tipo, esse preconceito, né? Porque, tipo, a gente sabe que, porque quando eu vi, né? Tipo, a minha avó, né? Tipo, o pessoal de, tipo, faz faculdade, não sei, tipo, eles vêm, né? E daí fala para ela que, tipo, aí ajudar e tal, né? Só que daí no final, tipo, eles passam, não sei, na faculdade, aí depois não aparece mais, tipo, subiram tudo, né? Tipo, nesse sentido, o pessoal, tipo, meio que recuado, assim, só que, tipo, a gente mostra para eles que a gente, daqui, tipo, que a gente não vai tirar vantagem deles, então, tipo, pior que tem essas coisas, né? Mas, tipo, a gente tenta de uma, tipo, transparente, assim, para falar com eles, né? Com o cacique, com o pessoal de outras ODS, assim. Então, Lucas, muita gente já esteve no território, muita, muitos pesquisadores, muita gente de faculdade já esteve nos territórios, né? E é isso? É. Conversando, fazendo coisas e nada, continuou, não foi para frente, é isso? É. Tipo, eles ficaram para eles, né? Tipo, com esse recurso, não sei. Lucas, quando vocês vão apresentar o Rikwapa para jovens indígenas que querem fazer parte desse núcleo, vocês fazem algum tipo de oficina de utilização de tecnologias, de ferramentas, né? Porque tem programa de edição, tem um monte de coisa envolvida. Ou, então, esses jovens, eles já têm um conhecimento sobre isso. Como é que é esse ensinar, esse fazer, nesse manejo, nessa lida com as tecnologias para produzir o audiovisual, né? Já que o Rikwapa é um núcleo de produção audiovisual. Como que foi para vocês também? É, sim, tipo, como falei, tem alguns que já fizeram curso de audiovisual, que já sabem, né? Como que é manejar. Só que quando a gente faz curso, a gente trabalha com câmera profissional, tipo, essas coisas, né? Só que daí, assim, a gente não conseguia ir para frente porque a gente não tinha, né? Tipo, a gente aprende, só que a gente não tinha. Só que hoje em dia, tipo, a gente já tem o celular que pode, é melhor que a câmera, né? Tipo, para filmar e tal. E a gente ensina também, tipo, a filmar pelo celular também, tipo, filmar bem direito para manejar, né? Porque a gente sabe que se a gente fizer curso, e a gente precisa comprar uma câmera profissional, tipo, aí a gente ensina pelo celular também, só que hoje em dia a gente já tem também câmera profissional, né? Ilha de edição e tudo, né? Para a gente estar editando. Que a gente conseguiu através do Uliquapa, né? Daí a gente está indo. Mas como eu falei, tipo, eu trabalhava em outro, em outros estados, assim, né? E aí, tipo, eu tinha tudo, só que era de outro núcleo, né? Tipo, cada um tem dificuldade, né? Lucas, eu queria aproveitar esse seu gancho da fala aí para conversar com você da formação, né? Do núcleo. E uma parte da sua fala me chama muito a atenção, que é a manutenção, ou seja, esse núcleo já está perene durante dois anos, então, de repente, cada um de vocês que tem acesso não só à tecnologia, mas a esse conhecimento, podem ficar juntos, né? E isso é fundamental, pensar cinema como um grupo que está junto, como um grupo que quer refletir, fazer, tornar, refletir, difundir determinados saberes, conhecimentos e os seus modos de viver juntos, né? Mas, para além disso, aproveitando a sensibilização em relação aos temas, eu queria te perguntar se algum desses temas durante esses dois anos mais chamou a sua atenção e se chamou por quê, né? E se, por um outro lado, algum deles talvez tenha tido um nível de dificuldade maior e como que vocês driblaram essa dificuldade para a realização. Tipo, está falando do capítulo ali do que a gente fez, o vídeo? Da websérie, né? Você participou da produção da websérie, Lucas? É, participei também. É, então, acho que para mim o que mais dificultou foi acho que foi o Chondaro, né? A dança dos guerreiros, né? É, que, tipo, a gente não podia estar, tipo, junto, assim, né? Dançando, porque a gente estava no meio da pandemia, né? E ali dificultou muito, né? Mas isso é porque também a gente, tipo, hoje em dia também essa atividade na pandemia complicou muito, né? Porque a gente fazia alguns eventos, né? Para dançar e tal, a dança dos guerreiros, mas, tipo, no meio da pandemia era meio difícil, né? Não sei se vocês viram a dança dos guerreiros, né? Qual é esse episódio, Lucas? Você sabe? Quer dizer? É o Chondaro mesmo, um Chondaro, acho. Acabei esquecendo. Chondaro. Estou procurando aqui. Achei. Chô? Eu vou colocar aqui no link do chat, que aí, quando a gente terminar essa conversa, vou pedir para os meninos assistirem esse episódio. Eu coloquei aqui o link do YouTube do Reikiwapa, e agora eu vou colocar o link do episódio que o Lucas citou no chat aqui da... Ok. Ô, Lucas, você falou da coisa do telefone celular, né? Isso é muito interessante, essa fala sua, né? Que às vezes a gente aprende, a gente faz um curso, ou mesmo na universidade, né? A gente aprende as coisas usando, assim, às vezes uma tecnologia que não é de ponta, né? Porque a gente, a universidade não tem essa bola toda, pelo menos na universidade pública, né, gente? Vamos combinar que a situação está boa, não. é, mas a gente tem equipamentos que são, que são honestos, que são dignos, né? Enfim, profissionais, e aí a gente aprende a produzir audiovisual com essas tecnologias, né? Com bons programas de edição, enfim. E às vezes quando a gente vai para o mercado de trabalho, ou a gente vai fazer uma produção nossa, a gente quer empreender, por exemplo, né? Fazer uma produção nossa, a gente acaba não tendo acesso a esses equipamentos profissionais, né? Ditos profissionais, e acaba usando o smartphone, os smartphones, né? Que hoje tem uma qualidade digna de captação de imagem e de som, e através dos smartphones também a gente consegue editar muitas vezes, né? As nossas produções audiovisuais. Embora não seja ideal por um monte de motivos, né, gente? Eu estou falando aqui, ó, estou numa sala com um cineasta, aqui, professor Adriano, não posso falar que dá tudo para fazer com o celular, que ele vai brigar comigo quando eu sair daqui. Mas aqui. E aí vocês tentam, então, Lucas, adaptar, vocês disseram que tem equipamentos aí, né? Eu queria que vocês me falassem o que vocês têm em relação à tecnologia e qual que é a importância do smartphone aí para vocês, assim? É um facilitador ou não é? Do celular mesmo, né? Tem mais celular ou tem mais outros tipos de equipamentos na produção audiovisual de vocês? É, então, tipo, na produção mesmo a gente tem ilha de edição e câmera profissional, né? E para estar captando áudio também, né? O gravador também. E acho que mais ou menos isso que tem ali, porque eu estava de férias, né? Eu não estava acompanhando eles, né? Que dizia, eu estou de férias, né? Com a cabeça saindo da comissão e eu estava esfriando a cabeça, né? Tipo, estando em casa. Estava sumido da... A gente vai querendo esfriar a cabeça e a gente aqui esquentando a sua cabeça. Aqui. Mas você falou da comissão. O Mainon falou que você atuou como comunicador na comissão Iwipa e aí eu queria que você ajeitasse minha pronúncia, por favor. Iwipa. 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 Ótimo. Você sabe que eu sou capixaba também, né? Sou do norte do Espírito Santo. Sou de Colatina. Viu, Doce? Passa por lá também. Tenho uma experiência, assim, em Aracruz, ali. Frequentava muito aquela praia de... Praia Grande, ali no Fundão. E Santa Cruz também. Tenho memórias lindas ali em Aracruz. E tenho memórias também que eu não sei traduzir muito bem. Se são memórias boas ou ruins. Mas, ouvindo os relatos desse embate que há, né? Entre os guaranis e a antiga Aracruz, celulose, né? Essa memória fica um pouco ruim. Mas o que eu estou dizendo é a respeito da memória que eu tenho de ficar horas e horas. Pra mim, eram horas e horas, né? Passando de carro entre os campos de... de eucalipto, né? Pra poder chegar em Santa Cruz ou pra poder chegar em Praia Grande. A minha memória é que era um tempo muito grande. E era um cheiro muito ruim. Eu não sei se você pegou essa época. É mais novo que eu. Mas era um cheiro muito forte, né? Enfim, como é que está esse... Eu ia falar de outra coisa, mas agora já me veio essa lembrança. Enfim, como é que está essa cena, essa imagem aí no território, nas redondezas do território agora? É, então é... O cheiro meu sumiu, né? Mas, tipo, a gente quando passa perto ali, dá pra sentir ainda. Você sente muito por ali. Chega perto ali, perto da Paracruz ali. Mas aqui, aqui nas aldeias, aqui não não está chegando. A Grazi também, é a Grazi. a Grazi aqui falando, né? A Grazi também é dessa região. Então, gente, já que o Lucas, ele está tentando esfriar a cabeça, e a gente não vai esquentar mais a cabeça dele aqui... Não, mas aqui é tranquilo. A gente queria saber se vocês têm alguma questão para o Lucas, vocês que estão aqui. Eu tenho. Fala, Grazi. Vocês podem levantar a mãozinha, tá? Mas, Grazi, pode começar, meu bem. Eu queria mais saber sobre a questão da divulgação. Como ela é realizada, né? Porque, por exemplo, como a Lara disse, eu sou de Linhares, né? Na verdade, nasci em Rio Bananal, mas sou de Linhares. E, assim, a gente ouve muito falar sobre as aldeias indígenas de Aracruz. e é muito mais como ponto turístico, né? O que é uma coisa, assim, que talvez para vocês não seja uma coisa muito legal, porque, como você disse, né? As pessoas aparecem, fazem os estudos e somem, né? Mas essa questão da divulgação, porque, por exemplo, a gente só escuta, né? Não chega para a gente, pelo menos para mim, não chega esses projetos, essas vivências de vocês. Quero saber como que vocês realizam essa divulgação, né? Porque também tem uma coisa que eu ia perguntar, mas eu acho que talvez o outro rapaz que ia vir apresentar seria o ideal para responder, mas também sobre a questão da reivindicação, né? Que os povos indígenas fizeram para a UFIS, não sei se você sabe me dizer, sobre a licenciatura intelectual indígena, né? Que é uma questão que eu acho muito interessante, que é a formação de professores para aprender a lidar com esses saberes indígenas e, assim, na formação dessas crianças, né? Porque também passam por uma educação. Eu queria saber um pouquinho da divulgação e se você sabe me falar um pouco mais sobre como é esse projeto que vocês pediram, porque eu li, né? E essa reivindicação partiu das aldeias indígenas. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Então, sobre a divulgação dos nossos trabalhos, a gente tem canal no YouTube, né? que é Eriquapa, né? Que é daqui da aldeia, né? O jovem daqui. E tem a Comissão Guarani-Europá, que é nacional, né? De todo o Brasil, né? Daí é só pesquisar lá, arroba Comissão Guarani-Europá, né? Daí posso colocar aqui no chat depois. E sobre reivindicação sobre licenciatura, né? Não sei muito bem, não. Tipo, ele está falando. Mas, tipo, sobre isso tem... Acho que lá em Santa Catarina tem licenciatura indígena, né? O pessoal para formar professor, né? Tipo, eles entram lá, mas daqui do Estado não sei bem como está falando. Acho que é isso. A Tailane está perguntando sobre a rede social. Isso. É do do Heikwapa mesmo, né, Lucas? Uhum. E tem as redes sociais dos comunicadores indígenas, né? As redes individuais, né? Não sei se Lucas tem. Lucas pode colocar para a gente aqui, mas sei que Maimão tem. E a gente pode... A gente pode tentar conversar com o Maimão também em outro momento. Lucas, você teve no momento, não sei se você estava na comissão ou se você estava aí, em que teve aquela exposição lá na galeria Homero Macena do Chuva Corã. O Heikwapa fez um vídeo sobre a construção do pau de chuva, inclusive, acho que com o Marcelo. Você estava nesse momento? Foi agora, no começo do ano, se eu não me engano, em janeiro, por aí. Não, não estava. Estava viajando no momento. É interessante isso também, porque essa exposição, e eu vou colocar o link aqui para vocês, chama Tempo Chuva Porã, se eu não me engano, e foi idealizada pelo cacique, o Marcelo, o Marcelo é cacique aí da aldeia, Lucas, da Caguiporã, é isso? Isso. Pelo Marcelo, e acho que outras pessoas também, o Mainon, se eu não me engano, e o Lucas Cipriano, que é um pesquisador da UFIS, meu amigo também, e aí eles fizeram um trabalho com o pau de chuva, que é uma tecnologia ancestral indígena, e aí incorporaram a essa tecnologia ancestral indígena outras tecnologias, tecnologias contemporâneas, para criar uma ambientação do pau de chuva, e aí eles usaram motores, eu não vou entender como foi a técnica exatamente, mas eram vários braços motorizados que faziam os pau de chuva rodar numa periodicidade, num ritmo bem específico, eram vários pau de chuva e vários motores, e é muito interessante perceber como que essa união, né, entre essas tecnologias ancestrais e essas tecnologias contemporâneas pode se dar, quer dizer, belas obras podem surgir a partir disso, né, então fico com o convite para vocês também lá no canal do Requiwapa, tem um videozinho do do Marcelo, que é o cacique dessa aldeia, ensinando como constrói o pau de chuva, e aí depois eu vou tentar trazer para vocês também algum material sobre essa exposição, que eu acho que ela já não está mais em cartaz, mas foi uma exposição muito bacana, o pessoal aí da aldeia foi para lá, né, Lucas, se eu não me engano, no lançamento da exposição, na Galeria Homero Maceno, lá em Vitória, e aí é isso, só para finalizar, eu queria saber, Lucas, qual que é, qual que foi, né, o seu papel nessa comissão e o Irupa, o que você fazia nessa comissão, quanto tempo você ficou nela? Então, eu entrei na comissão, acho que foi em 2015, eu acho, 2015, e eu trabalhava lá como comunicador, trabalhava na comunicação, que era coordenador, né, e ali a gente divulgava os conflitos que tinha, né, essa aldeia, tipo, nacional, né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tudo, né, São Paulo, e a gente divulgava, né, e também divulgava os trabalhos dos coordenadores, né, da comissão, né, os trabalhos que eles fazem, né, e também a cultura, também, tipo, tem algum evento lá em São Paulo, né, sobre, em Mangaraí, né, que é batismo de nome das crianças e, tipo, planta, né, tipo, milho, tipo, essas coisas, quando tem eventos a gente divulga também, não só, tipo, conflito, a cultura também, tá fora, né. Maravilha, Lucas. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, Lucas, tem alguma pergunta pra fazer pra gente? Vou perguntar em Guarani, quem entender, aí responde. não, acho que tô aqui pra ouvir vocês, né, e tá respondendo. Ótimo. Eu espero poder visitar vocês aí, tá? Próxima vez que eu for ao Espírito Santo, eu vou mandar um zap pra vocês aí, pra gente tentar fazer alguma coisa juntos, sem essa perspectiva de chegar e sair, tirando coisa, mas de construir junto, é isso que é o que a gente imagina que seja um trabalho bacana que pode ser feito, tá, Lucas? C necklace. Tchau.